Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como preparar um pão de banana, né? Se você faz dieta, quer um pão que possa comer e que não vem engordar, você coloca aveia. No lugar da farinha de trigo você vai colocar aveia. Eu vou fazer com a farinha de trigo normal, mas você pode fazer com aveia, vai dar certinho também. Aí eu vou colocar no liquidificador um pacotinho de fermento pra pão. Vou colocar aqui dois ovos, né? Tô quebrando isso aqui agora. Colocar dois ovos. Esse pão é tão gostoso, gente. Ele fica parecendo aquele pão integral que você compra. Vou colocar quatro colherzinhas de açúcar. Vou colocar só quatro. Como a banana já tá bem madurinha e é docinha, não gasta a gente colocar muito açúcar, senão o nosso pão também não fica grande e fofinho. Três bananas prata média. Você pode usar a que você quiser, mas a prata fica bem gostosa, mas tem que ter bem madurinha. Se ela tiver verde, assim, aquele apertinho, não vai ficar aquele pão gostosinho, né? Agora eu vou colocar aqui a banana aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar meia xícara de óleo. Você pode colocar manteiga ou margarina. Se você colocar manteiga ou margarina, você coloca três colheres. Uma xícara de leite morno. Como meu leite tava na geladeira, não é bom colocar gelado. Eu mornei ele, mas se ele tiver temperatura ambiente, não precisa de você mornar. Agora eu vou tampar e vou bater. Vou levar aqui no liquidificador aqui pra gente bater. Vou bater até ficar bem batidinha a banana e já volto com vocês. A gente bate ele só por causa da banana, mas se você falar que não tem o liquidificador, você pode amassar bem amassadinha a banana que vai dar certinho o pão de banana. Agora eu bati bem batidinha. Vou passar aqui pra uma vasilha. Olha pra vocês verem como que ficou. Gente, esse pão, além dele ficar gostoso, fofinho, fica um pão saudável. Igual eu disse lá no início, se você quiser fazer com uma farinha de trigo, farinha de arroz, e qualquer outro tipo de farinha você pode fazer. Aí eu passei pra bacia, agora eu vou pegar a farinha de trigo. E a gente vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Olha pra vocês verem como que fica, ó. Bem cremoso, ó. Cheira, a banana deixa ele bem cheiroso. Agora que a farinha de trigo não tem o tanto, vai depender de você ir colocando e mexendo pra dar o tempo, né? Você vai mexendo aqui com a colher até você ver que é o ponto de você tá sovando, né? Gente, eu peço tanto vocês, vêem meus vídeos, curte, compartilhe. Minhas visualizações tá tão pouca, gente. Né? Bem pouca. Você que viu aí o vídeo, não gostou, não tem problema, gente. Mas, né, me dá uma focinha aí, curte, compartilhe. Compartilhe pro seu amigo. Minhas receitas sempre são as receitas simples, gente. Mas é bem facinho, né? Faço artesanato. Só que no momento, agora, ou esses dias, eu não tô fazendo, mas tem artesanato no meu canal. Né? Faço crochê. Né? E é isso aí, gente. Conto com vocês. Peço que vocês dêem uma focinha, né? Pra mim, curte, compartilhe. Que pra gente não desistir dos nossos sonhos, a gente precisa, primeiramente, de Deus, segundo de vocês de casa, né? Que sem vocês, não tem como o canal da gente crescer, né? Primeiramente é Deus, segundo é vocês, pro canal da gente vir crescer, né? Agora, aqui, eu já vou colocar a mão, né? Pra gente tá dando uma amassada com a mão. Depois eu vou passar pra pia aqui. E vou dar uma sovada, né? Uns 10 a 15 minutinhos. Vamos deixar essa massa crescer o tempo. Vai depender do tanto que você quer que ela cresce, né? E é isso aí. Agora, eu vou passar ela aqui pro balcão da pia. Tá limpinho, gente. Eu lavo bem lavadinho antes, né? E... Agora, eu vou passar pra cá, pra gente dar uma sovada. E é isso aí. Eu acho que não vai mais farinha de trigo, né? E agora, eu vou dar uma sovada. Eu vou dar uma organizadinha nessa massa aqui. Pra gente ver se vai precisar mais ou não, né? Aí, gente. Aqui ela tá prontinha. Sovei ela, né? Uns 10 minutinhos. Olha pra você ver como que ela tá fofa. Agora, eu vou cobrir com pão de prato. Vou deixar crescer e volto com vocês daqui a pouco. Gente, a minha massa tá pronta. Ela encheu a bacia. Olha que massa maravilhosa. Encheu a bacia, gente. Pensa numa massa que fica cheirosa. Agora, a gente vai moldar os nossos pãos. Vou fazer apenas dois. Né, gente? Eu vou secar aqui bem chegadinho. Que eu acabei de dar uma lavadinha aqui, né? Na pia. Tava lavando baseira. Né? Como a minha casa não tem balcão. Eu trabalho aqui na pia, né? Aí, eu vou pegar ela. Vou colocar tudo assim. Olha pra vocês aí que massa que tá gostosa, ó. Né? Bem cheirosa. Bem... Fofa mesmo, ó. Agora, gente. Eu vou dividir ela em duas partes. Tá bem molinha. Quando ela tá molinha assim, é melhor ainda. O pão fica mais fofinho. Aí, a gente pega nele. Ele murcha, mas ele vai deixar crescer novamente. Vai ficar fofinho novamente, né? Gente, eu resolvi. Coloquei toda ela aqui junto. Resolvi fazer um pão só. Aí, eu coloquei farinha de trigo aqui. Pra gente abrir. Aí, eu pensei. Vou fazer um só. Né? Pra ficar mais bonito ainda, né? Aí, eu vou... Tô dando uma abridinha aqui com a mão. Mas, eu vou abrir com rolo. Pra que ele venha ficar bem bom. Porque a minha massa, ela... Essa massa de banana, é bom você deixar ela molinha. Só que aí, ela é danada pra grudar, né? Mas, aí, você vai colocando a farinha assim. Vai dando certo. Aí, eu vou fazer um pão só, bem grande. Vou dar uma abrida aqui, né? Vou abrindo aqui. Se vocês não gostam também, gente. Se vocês não gostar, pode deixar nos comentários. Pode reclamar, né? Falar, é isso, isso, é isso aqui. Pode deixar aí nos comentários. Não gostou? Tem alguma coisa pra falar? Pode deixar aí nos comentários, né? Aí, você vai abrindo e vai dobrando ela assim, novamente. Né? Minha máquina, eu tô lavando roupa, gente. A hora que a gente fala que vai gravar, ela começa a trabalhar. Aí, você vai abrindo e vai dobrando pra ficar aquele pão bem maravilhoso, né? Aí, agora que tá pronta, abri bem abridinho. Fui abrindo, dobrando, abrindo, dobrando. Agora, aqui já tá certinho, né? Agora, eu vou enrolar aqui um pouco, né? Aí, eu vou pegando aqui e vou colocando assim, né? Até chegar no final, eu vou colocar essa parte aqui assim. Vou pegar uma forma pra gente colocar ele dentro, né? O espaço aqui é meio pequeno. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Aí, eu vou pegar ele. Vou colocar aqui. Ó. Olha pra vocês verem como que ficou. Agora, eu vou pegar uma faquinha pra gente dar uma moldadinha nele, né? Olha que delícia que ficou, gente, ó. Gente, ele fica tão cheiroso, mas tão fofinho, mas tão cheiroso, que vocês não imaginam o cheiro que tá esse pão. Agora, eu vou dar uns piquezinhos aqui nele, pra ele crescer. Vou deixar crescer mais uns 15 minutinhos, né? Porque como a gente deixa crescer e começa a trabalhar, a massa murcha, né? Agora, a gente vai deixar crescer novamente e depois só colocar pra assar. Olha que delícia e que cheiro. Maravilhoso. Agora, eu vou cobrir com um pano de prato. Quando ele estiver prontinho, eu volto com vocês. Conto com vocês até o final. Aí, gente, aqui eu deixei ele crescer. Deixei uns 10 minutinhos, porque a massa tá tão fofinha, gente, que olha o tanto que ele cresceu. Eu tinha enrolado ele bem fininho, olha pra vocês verem. Chega tá arrebentando, né, naquele lugar que eu fiz os detalhes pra ficar bonitinho, ó. Agora, eu vou colocar, passar no fogo já morno, 180 graus. Quando você vê que ele tá começando a dourar, você abaixa pra terminar de dourar ele. E é isso aí, gente. Ficou maravilhoso, bem fofinho. Conto com vocês, pra vocês verem o resultado dele assadinho. Gente, ele tá assadinho. Vocês viram o tanto que tava bonito? Ele cresceu tanto, que aquela decoração que eu fiz aqui estourou. Olha pra vocês verem como que ficou. Mas mesmo assim, gente, olha que pão fofo. Fofo e cheiroso. Agora eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. Peço que vocês não deixem de fazer, gente, esse pão de banana. Se você quiser colocar canela, também você pode colocar, né. Eu cortei aqui em pedaço, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha que pão maravilhoso. Olha, gente, ó. 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 Gente, peço vocês, não deixem de fazer. Olha aqui por dentro desse pão, gente. Como que ele ficou maravilhoso. Olha pra vocês verem que pão fofo que ficou, ó. Né, gente? Vou até tirar mais um pedaço aqui pra vocês verem, né. Esse pão de banana é delicioso demais, gente. Olha pra vocês verem. Olha aqui. Ele fica um pouquinho escurinho assim, porque acho que todas essas coisas que a gente faz de banana fica assim, né, gente. Olha que delícia. E foi esse vídeo de hoje, né. Agora eu vou tomar com aquele cafezinho da tarde. Peço que vocês não deixem de fazer, gente. Fica maravilhoso. E que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Amanhã, se o senhor permitir, volto novamente. Com mais uma nova receitinha pra vocês. Um beijo e fui!